Está cansado de lutar para se destacar no mundo do dropshipping? Bem, não vamos largar sua mão. Temos a solução ideal que vai ajudar você a vencer a concorrência e prosperar nesse tipo de negócio. Até o final desse vídeo, você vai saber as 5 etapas que vão fazer de você um vencedor no mundo do drop. Pessoal, escolher o nicho certo é muito importante. Procure por produtos com alta demanda e baixa concorrência. Utilize ferramentas como Google Trends e Amazon Best Sellers para identificar os produtos em alta. Pesquise as preferências dos clientes e comportamento de compra para montar suas ofertas. Você pode assistir a este vídeo aqui com os principais produtos que você pode vender nesta páscoa de 2024. Ou clique no link abaixo aqui na descrição para ver os detalhes de cada produto. Se você estiver fazendo dropshipping para o Brasil, explore plataformas locais como o Mercado Livre. Procure categorias de produtos com alta demanda e baixa concorrência. Preste atenção nas avaliações dos clientes e preste atenção também aos produtos mais vendidos nessas plataformas. Utilize as redes sociais para avaliar os interesses e preferências dos consumidores brasileiros. E se você está tentando ou já está de fato fazendo dropshipping internacionalmente, utilize plataformas globais do e-commerce como AliExpress e Alibaba. Lembre-se de filtrar produtos com base em critérios como pedidos, avaliações e comentários para avaliar a popularidade e qualidade de tais produtos. Utilize o Google Trends para analisar o interesse de pesquisa mundial para esses produtos em certos nichos. Analise as lojas concorrentes e as tendências de mercados em diversas regiões para possíveis lacunas ou até mesmo oportunidades emergentes. Pessoal, o marketing é seu ingresso para o sucesso. Domine vários canais de marketing como publicidade em redes sociais, marketing de influência e SEO. Criando anúncios atraentes para atingir o seu público-alvo. Entenda as dores dos seus clientes e ofereça soluções por meio de suas ofertas. Para aquelas pessoas que fazem dropshipping no Brasil, aproveite os influenciadores das redes sociais identificando quais são os nichos populares que cada influenciador trabalha. Veja se contempla seu público-alvo e colabore com postagens patrocinadas ou análises de produtos para aumentar a visibilidade e credibilidade entre os consumidores brasileiros. Já para você que faz dropshipping fora do Brasil, concentre-se na otimização de mecanismos de pesquisa. SEO novamente para o seu site. Conduza pesquisas de palavras-chave e otimize as descrições dos seus produtos e o conteúdo do site para melhorar a classificação nos mecanismos de pesquisa. Considere, pessoal, investir em publicidade paga em plataformas globais para alcançar públicos internacionais e direcionar o tráfego para a sua loja. Seus fornecedores podem contribuir para o seu sucesso ou quebrar seu negócio de vez. Faça parcerias com fornecedores confiáveis que oferecem produtos de alta qualidade e prazos de entrega rápidos. Plataformas como a Will podem ajudá-lo a encontrar fornecedores confiáveis. A Will processa mais de 50 mil pedidos para todo mundo, todos os dias, pessoal. Isso nos proporciona negociações mais assertivas com fornecedores e provedores de logística, ao contrário dos concorrentes que têm volumes de pedidos um pouco menores. Mantemos competitividade nos preços a longo prazo. Então, escolher a Will garante os melhores preços e os produtos de alta qualidade, refletindo assim nosso compromisso com a excelência e a satisfação dos seus clientes. Você pode registrar-se gratuitamente e utilizar a nossa plataforma sem nenhuma mensalidade. Segue o link na descrição do comentário fixado abaixo. Sobre dropshipping no Brasil, participe de feiras ou exposições locais para interagir diretamente com fornecedores, examinar as amostras dos produtos e negociar os termos para os tais. Essa abordagem prática permite avaliar de primeira mão a qualidade do produto e estabelecer relacionamentos com fornecedores confiáveis. Aqui na Will, temos o Will PRC Shipping. O que é isso? É uma linha de envio especializada que vai permitir, primeiramente, o pagamento antecipado dos impostos de seus produtos antes que eles cheguem à alfândega no Brasil, evitando problemas de um desembaraço aduaneiro. Segundo, tempo de envio rápido, em apenas 6 e 15 dias. E terceiro, acesso direto a links de rastreamento. Assista a este vídeo aqui do Rafael Lima com sua experiência pessoal sobre o Will PRC Shipping. Para vocês que fazem dropshipping internacionalmente, ao fazer dropshipping internacional, garantimos o mesmo nível de satisfação dos nossos clientes. Temos dois armazéns na China e um armazém nos Estados Unidos. Isso permite que seus clientes recebam os produtos na hora certa. Além disso, você pode também receber agente de vendas pessoal que ajudará você em cada etapa desse processo. Seu website é sua vitrine. Otimize-o para uma experiência de usuário perfeita. Garanta tempos de carregamentos rápidos, responsividade imóvel e navegação intuitiva. Invite em um design profissional para criar uma plataforma visualmente atraente e confiável. Facilite para que seus clientes encontrem o que precisam e completem suas compras sem complicações. Para você que faz dropshipping no Brasil, foque na localização, garantindo que seu website esteja disponível em português e adaptado à moeda, medidas e dimensões locais para os produtos. Incorpore gateways de pagamentos locais e opções de envio para simplificar o processo de checkout. Para dropshipping internacional, utilize uma rede de entrega de conteúdos global para melhorar o desempenho do website e tempo de carregamento em todo o mundo. Otimize as imagens e conteúdo de mídia para reduzir o tamanho dos arquivos e aprimorar assim a velocidade de carregamento para os usuários em diferentes dispositivos e condições de rede. O atendimento ao cliente é a espinha dorsal do seu negócio. Tenha um suporte excepcional para passar confiança aos seus clientes. Responda rapidamente às dúvidas e trate dos questionamentos deles com empatia e profissionalismo. Vá além para superar as expectativas dos clientes e transformá-los em defensores leais de sua marca. Se você faz dropshipping no Brasil, ofereça suporte com vários canais de comunicação, com respostas rápidas por e-mail, telefone e mensagens pelo WhatsApp. Considere contratar uma equipe para atender de forma eficaz associações dos clientes com empatia e profissionalismo sempre. Se você faz dropshipping internacionalmente, aproveite os chatbots para suporte instantâneo em várias línguas em seu site e redes sociais. Use os chatbots com tecnologia de inteligência artificial equipados com processamento de linguagem natural para compreender e responder às dúvidas dos seus clientes de uma maneira eficaz. Além disso, forneça opções de auto-atendimento, como perguntas frequentes traduzidas e bases de conhecimentos para melhorar a experiência dos clientes internacionais com sua loja e que assim eles conseguem encontrar uma solução de forma independente. Pessoal, então é isso. Ao focar nesses 5 elementos-chave, você pode vencer a concorrência e levar seu dropshipping a níveis muito mais altos. Não se esqueça de curtir e inscrever-se no nosso canal para mais vídeos como esse. Deixe-me saber aqui nos comentários o que você deseja saber nos próximos vídeos. Então, na seção de comentários, vamos ficar atentos a esse seu feedback. Até mais e tchau, tchau!